O nosso jardim está lindo, tão lindo! Oi, Magdael, como você está? Lindo! Por que você colocou isso aqui? Para fazer aqui. É bom? Sim, vem. Muito lindo. Meu Deus! E isso? Nós precisamos limpar. Quem é quebrou aqui? De lá, vem. De lá, abrindo. Sim, quando nós acabamos isso, nós preparamos. É tão lindo! Sim! As flores gostam desse lugar, sabe? As flores não mudam nada. Muito, muito bom! Olha que lindo! Magdael, qual é esse nome, esse frio? Você conhece o nome? Esse aqui. Hum? Esse aqui. Você conhece o nome ou não? Eu conheço, não em inglês. Ai, é tão lindo! As flores, as flores. O que aconteceu? Aqui é um arco, não é? Arco, não é? Arco, arco. Arco, arco. Mas você rompe o nosso arco. E não é? Não é? Não é? Não é? Não há? Não é? Eu não entendo nada. Espera. Ok. O limão. isso é lindo, oh meu Deus, olha só o nosso buganvilha, ele está bonito e ele vai lá, sabe? Ele olhou o bambu e a manga a manga muito bom mais limãozinho mais manga mais buganvilha está super bonito aqui o nosso jardim